Foi ótimo estar aqui, o público é maciço aqui de mulheres, as criançadas aqui, e foi ótimo, né, assim, foi ótima a participação das mulheres gestoras, das mulheres da política, teatro que foi lindo, e eu tentei contribuir da melhor forma, falando um pouco da psicologia, envolvendo as mulheres, falei um pouco da parte histórica, né, que já tem aí 112 anos de luta, né, pela ONU, 48 anos de luta, e é sempre legal, eu falei até a palavra rememorar, né, é diferente de confraternizar, mas tem que entender o sentido disso, como a gente pode rememorar e mudar o destino, né, mudar o nosso rumo. E de fato a gente tem acompanhado no nosso país ultimamente as mulheres galgando em lugares antes que não tinham presença, se isso é um resultado positivo de todo esse contexto histórico. Sim, sim, eu falei muito da questão, as mulheres estudantes hoje, né, as mulheres que fazem graduação, pós-graduação, estão em maior número do que os homens, né, e hoje ainda a política precisa ainda desse movimento, né, a gente vê aí hoje, eu acho muito bacana, falei até o nome dela, da Angelita, tá aqui, a vereadora que também tava aqui, e é sempre importante a gente tá tocando nessa tecla de ela conseguir cada vez mais ocupar lugares importantes, fundamentais pra gestão do ser humano pro futuro, né.